Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje é mais uma vez com um vídeo de top 10 com o tema das skins mais feias do Fortnite Battle Royale Obviamente que essa lista é baseada na minha opinião, ok? Cada um tem a sua opinião de skin feia, skin bonita Então, tipo assim, particularmente eu não queria trazer esse tema no top 10 Mas tipo assim, muita gente pediu, muita gente pediu esse tema Então, né, estou trazendo aqui para vocês a minha opinião das skins mais feias do jogo, ok? E bom, já vamos começar aqui na décima colocação Eu já queria dizer que essa lista tem muitas skins lendárias Já que, por exemplo, tem umas skins antigas no jogo que são incomuns Que olha só essa skin, tipo, ela é muito simples Ela não é uma skin que eu compraria, porém, ela não é feia, assim, ela é muito simples E também não é uma skin muito bonita, aí que tá E nessa lista são as skins mais feias aí pra mim, certo? Uma skin lendária, geralmente, por exemplo, a skin do Rex A do Rex não está nessa lista, ok? A skin do Rex é muito diferente Tipo, é uma skin única, sabe? Então, por exemplo, tem muitos jogadores que amam essa skin Mas tem muitos que odeiam Então, por isso que tem muitas skins lendárias aí que estão nessa lista, ok? Bom, começando aqui na décima colocação Já que com uma skin lendária Se chama o Quebranosis Ele veio no evento de Natal aí do ano passado, né? Ele apareceu lá no período natalino E é uma skin que eu acho até bonita a parte do corpo dele, assim De baixo até o pescoço Mas a cabeça, pra mim, estraga essa skin Sério, tipo, é muito grande a cabeça, mano É muito grande Eu já vi gameplay com essa skin E eu não curti E só que é o seguinte, né? Essa skin não é tão feia assim Teve algumas skins que eu coloquei aqui na décima Até, tipo, a sétima colocação Então, a oitava, na verdade Que eu não acho feia Mas eu tive que completar aqui o top 10, né? E o Quebranosis é um deles Tipo, eu não acho tão feio Por isso que está em décima aqui na lista, certo? Mas a cabeça, pra mim, estraga essa skin, né? E o custo-benefício dela, para mim, também É muito ruim Porque 2.000 V-Bucks por essa skin Eu não pagaria, né? Mas, enfim, décima colocação Com o Quebranosis Na nona colocação Eu coloquei o Circuit Breaker Que eu me esqueci o nome em português dele Mas, enfim, que é essa skin Que está aparecendo aí na tela Ele custa 1.200 V-Bucks É da categoria rara, né? Aí do jogo E, mano, essa skin eu nunca gostei Pra falar a verdade Tipo, eu já esperava ela estar na minha lista, né? Quando eu pensei Ah, skins mais feias Essa aqui vai ter que estar Tipo, ela não é uma das piores pra mim, né? Tanto é que está na nona colocação Mas, né? Aquela coisa, assim Eu não acho tão da hora A roupa, assim Eu não acho muito legal A versão feminina dessa skin Eu acho um pouquinho mais bonita Que a masculina Mas, né? Eu não curto muito Então, nona colocação Com o Circuit Breaker Na oitava colocação O Midnight Ops Que ele também é da categoria rara Custa 1.200 V-Bucks Ele, digamos que é a versão masculina, né? Da Shadow Ops Que eu acho que é uma skin muito top Mas o Midnight Ops Eu não curto muito, mano Eu acho ele feinho até Pra ser sincero E principalmente porque Ele custa 1.200 V-Bucks Eu não pagaria nessa skin Sei lá Não vejo nada demais nela, sabe? E não é um estilo Que eu curto muito Bom, agora na sétima colocação Agora sim começa As skins que eu realmente não gosto Uma skin que Se me dessem de graça Eu não usaria, tá ligado? Enfim, na sétima colocação Eu coloquei o Leviathan É, é uma skin lendária também Que eu sei que muita gente Adora o Leviathan Mas desde o dia que foi lançado Eu já achei ela muito estranha Tipo quando eu vi na imagem Assim Aí quando eu olhei no jogo De gameplay Eu achei ela feia, mano Eu não gostei dela Principalmente do estilo Porque não é nem um ser humano Sei lá Eu sei que muitas pessoas Devem gostar Desse estilo mais diferente Mas eu não curto tanto Assim Ele é muito diferente Chega a ser Não é nem um homem, tá ligado? Pra mim não combina nada Com o game Por isso que eu coloquei aqui Na sétima colocação E também o custo-benefício Para mim é baixíssimo Já que é uma skin lendária E custa 2 mil V-Bucks Eu não pagaria não Na sexta colocação Não muito diferente Do Leviathan Eu coloquei o Tritão Que sim É uma skin meio nova Até no game Lançou recentemente Aí na loja Do jogo E assim como o Leviathan É uma skin lendária Que custa 2 mil V-Bucks E né, mano É muito diferente Essa skin Eu realmente não gosto Dessa parada Mas Sei lá, mano Pra mim Isso aí não é um personagem de jogo Eu sei É a minha opinião, tá? Eu espero que não veja hate No chat aí Me xingando e tal Mas né Como muitos pediram Pra eu fazer esse top 10 Estou fazendo aqui Baseado na minha opinião Bom, agora entrando no top 5 Aqui das skins mais feias Eu coloquei a única skin Em comum Dessa lista Que é a skin do Devastador Que né É uma skin que é antiga Já no jogo Apareceu faz bastante tempo Aí na loja Pra mim não deu certo Esse loirinho aí Não ser loiro Porque ele é igual o personagem loiro do jogo Mas não é loiro E eu já achei feio Por causa disso Aí fora que Eu não gostei muito Desse design de calça Aí eu não achei tão da hora É uma skin simples De certa forma Mas que tem um estilo único E eu não curti esse estilo não Por isso que eu coloquei aqui Na quinta colocação E como eu falei As skins incomuns Para mim São as mais simples do jogo Por isso que tem pouquíssimas Aqui nessa lista Já que Não são tão feias assim As skins comuns Mas eu não compraria Sabe? Aquela coisa Já tem skins lendares Que eu falo Nossa, amei Mas tem outras que eu Tipo, nada a ver Sabe? Então por isso que tem essa diferença Aqui de skins incomuns Para lendares Bom, agora na quarta colocação Eu coloquei O Sashi Sargent Que eu não lembro agora O nome dele Em português Mas é essa skin aí É da categoria rara Custa 1.200 VB E é uma skin que realmente Eu não gosto Acho feia Eu já vi players jogar com ela E principalmente por causa Do chapéu No chapéu Eu não curto Acho até bonitinho Olhando assim Mas jogando Eu acho muito estranho Eu acho muito estranho Essa skin Eu não acho ela bonita E eu até pensei Que ela fosse incomum Quando eu fiz esse vídeo Quando eu olhei Que ela é rara Custa 1.200 Aí sim que eu pensei Mano O custo-benefício dela Não é nada bom Para mim obviamente Por isso que eu coloquei Aqui na quarta colocação Agora entrando no pódio Aqui Top 3 das skins Mais fez aqui Na minha opinião Na terceira colocação Eu coloquei O Cabeça de Tomate É a primeira skin É a época aqui Dessa lista né E mano Ele custa 1.500 V-Bucks Por ser épico Mas É Mano Eu nunca gostei Dessa skin Para falar a verdade Desde que ela foi lançada Eu sempre achei Uma skin Estranha Tipo Como eu falei O Leviatã O Tritão Ao meu ver Assim Não se encaixa No jogo né Eu sei que muita gente Compra o Cabeça de Tomate Compra o Leviatã Compra o Tritão E adora Mas eu não consigo gostar Né Serialmente Então Por isso que gosto Gosto é relativo né Tem muitas pessoas Que gostam de uma coisa E tem outras que não gostam Por isso que tem essa diversidade Maneira aí No planeta Terra Agora na vice colocação Eu coloquei a skin Da visão De aço Uma skin épica também Que custa 1.500 V-Bucks É uma das únicas skins Femininas da lista Eu acho né Deixa eu pensar um pouco É a única skin feminina Dessa lista Para falar a verdade Eu já falei em vários vídeos aí Que Sei lá De gameplay Tudo mais Que eu sempre gostei Mais das skins Femininas do jogo Mas essa skin Eu não consigo gostar Ela também não é uma skin Muito antiga Ela lançou Não faz muito tempo não Mas né Cara Eu não gosto dessa skin O estilo dela Para mim É muito feio né Eu particularmente Não curto E eu não compraria nunca Porque a 1.500 V-Bucks Para mim Já é muito caro Para essa skin Eu já vi gameplay com ela também Eu não gostei E reforcei ainda mais A minha opinião De que é uma skin Feia para mim E bom Na primeira colocação Para mim A skin mais feia Do Fortnite Battle Royale Não poderia ser outra Porque essa skin Era sério Eu sempre achei ela zoada Sempre achei zoada Principalmente jogando Que é a skin Do especialista em missão A única skin Do passe de batalha Aqui dessa lista né Você consegue ela Na categoria 1 Do passe de batalha Da temporada 3 Ou seja Se você comprasse O passe de batalha Da temporada passada Você já desbloqueava Essa skin E no dia que o passe de batalha Lançou né Da terceira temporada Eu olhei essa skin Eu pensei Ah não é tão feio Sabe Não é tão feio Aí mano Quando eu fui jogar Quando eu fui jogar Foi o primeiro Último jogo Que eu fiz com essa skin Eu não gostei Tipo nada mano Achei muito estranho Essa skin Sério Eu realmente falei Essa skin É feia Eu nunca mais usei Literalmente Tá lá no meu inventário Só pra estar lá mesmo E ela é da raridade épica Não se conta alguma coisa Já que você não compra Ela na loja Você adquire ela No passe de batalha Da temporada 3 Mas ela aparece lá Como corzinha roxa E essa skin Eu acho muito feia Quando lançou o passe de batalha Eu falei que as skins de astronauta Não faziam muito o meu estilo Mas a astronauta Da versão feminina Eu achei bem mais bonita Que esse cara E também o Dark Voyager Que eu me esqueci o nome Em português Que aquele astronauta preto Que tem uns detalhes Em laranja Tipo lava Tá ligado Enfim Essa skin Essa skin até que eu achei Bonitinha Mas o especialista em missão Eu não consegui gostar Principalmente pelo fato De que a roupa dele É laranja Eu achei muito Zoado Se pelo menos A parte do capacete Dessa skin Fosse coberta Na frente O rosto ficaria Desaparecido Seria até melhor Pra mim Porque na minha opinião Esse cara não tem rosto De astronauta Esse cara não parece Um astronauta Parece que ele tá Tipo Fantasiado de astronauta Ele foi numa festa Fantasia E comprou uma fantasia De astronauta Pra mim parece isso Enfim Essa foi minha lista Das skins mais feias Do Fortnite Battle Royale Lembrando que Essa é minha opinião Não existe uma lista Das skins mais feias Porque é baseada em gosto Em gosto como eu falei É relativo Cada um tem o seu Então eu espero Que vocês respeitem Minha opinião Já que muitos de vocês Pediram pra eu fazer Esse tema de top 10 Eu realmente não queria trazer Porque eu sei que vai ter Muita gente falando Coisa aí nos comentários Me xingando Porque essa skin é bonita Não devia estar aí No top 10 Mas enfim É o meu gosto Minha lista E eu espero que você Comente aí nos comentários Obviamente A sua lista Das skins mais feias do jogo Que eu vou ficar bem feliz Em ler também A opinião da comunidade Se a minha opinião É muito diferente Da opinião de vocês Beleza Então é isso galera Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar seu like Porque mano Isso não custa nada E me ajuda muito Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui